Então, encerrando nosso seminário do dia de hoje de sábado, vou passar a palavra para o nosso caríssimo representante aqui do sul de Minas, de Monticião, Luiz Antônio Genghini, que vai agora desenvolver a palestra A Saga dos Imigrantes Italianos para o Sul de Minas, o caso da família Genghini. 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 Perdão, desculpa. Pessoal, muito boa tarde. Me permite fazer algumas saudações. Quero agradecer e saudar a Giuse e o Rovarom, que representam a Ponte Entre Culturas, os palestrantes que passaram e por aqui vão passar, A Edna, a minha companheira, que toda vez que eu digo que vou largar a mão, ela me ameaça. A professora Jusmarie, da Unip, que veio de São Paulo aqui, que também tem interesse no assunto e está pesquisando, e seu marido. Meus amigos de Monticião, que me fizeram uma baita surpresa. Bastante gente, não vou falar o nome de todo mundo, meu coração para vocês. As entidades que estão aqui representadas, a equipe que está apoiando, muito obrigado. Todos os presentes. A Silvia Alciate, do Conselho Geral dos Italianos, no exterior, especialmente Brasil. No final da primeira etapa, ela deu uma sugestão de que todas as famílias deveriam fazer a sua pesquisa. Silvia Alciate, eu já fiz. Vou mostrar para vocês como é que é. E a pesquisa tem dois caminhos. Existe uma pesquisa da família, que é um trabalho de apontamento, que você vai anotando cabeça por cabeça. E existe um trabalho acadêmico que eu fiz para participar aqui, que depois vai virar um pequeno livro, para servir basicamente para as crianças na escola pesquisarem, porque hoje está normal os professores pedirem árvore genealógica da família. Então, minha família é a família Genghini, de Monticião. Eu sou o Luiz Antônio. A Edna é minha parceira no desenvolvimento desse trabalho. O propósito nosso é narrar a trajetória da família de Giovanni e Batista Genghini, desde Monte Colombo, Rimini, província de Emília-Romanha, na Itália, até Monticião, Minas Gerais, Brasil. Praticamente é o caminho trilhado por todas as famílias que vieram para o sul de Minas, passando pelo Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Existem alguns elementos aqui que eu vou passar muito rápido, porque já foram vistos em outras palestras antes. A metodologia nossa é um estudo de casos, por intermédio de coleta e interpretação de dados. O ambiente de pesquisa foi acervo familiar, textos relativos ao tema, cartórios, registro civil de Monte Sião, Monte Colombo, Monte Escudo, internet, sites específicos, bibliografia. Me ajudou muito o livro do meu conterrâneo de Monte Sião, Lourenço Guirelli Júnior, o Lola, que foi um historiador. Numa época que não tinha internet, não tinha facilidade nenhuma, o Lola escreveu uma meia dúzia de livros sensacionais. Ele esgotou o assunto em Monte Sião. O que a gente pode fazer, eventualmente, é atualizar algum fato novo que possa ser acrescentado. Mas ler os livros do Lola é fazer uma viagem. A gente se informa e se emociona ao mesmo tempo. Quem não leu, perdeu. Então, é isso. As fontes e os autores eu vou citar no final das referências, porque podem servir para outros pesquisadores que, eventualmente, estejam na mesma jornada. O fenômeno da imigração italiana, todo mundo já sabe, a unificação da Itália por volta de 1860, 1861, a industrialização da Itália, começou a sobrar italiano, um país muito populoso, tinha cerca de 25 milhões de habitantes. Veja aquela botina, 25 milhões de gente, é gente para caramba. Tinha escassez e tinha fome. Do outro lado, o governo italiano começou a gostar da ideia de exportar italiano. E começou a gostar mais ainda, depois que os italianos que iam para fora começaram a mandar dinheiro. Aí ficou bom para caramba para eles. E aí tem mais uma coisa que é típica da italianada e que ninguém falou aqui. Curiosidade, aventura, apelo da propaganda brasileira deu coceira na italianada. Porque os mesmos italianos que vieram aqui para o sul de Minas, nos anos 50, embarcaram para o norte do Paraná. Para fazer o que no norte do Paraná? Derrubar mato e plantar café. E depois, nos anos 80, teve uma baita de uma crise no Paraná, uma seca terrível. Estavam passando fome no Paraná. O que eles fizeram? Embarcaram de novo para o Monte Sião para trabalhar com tricô. Então, esse espírito aventureiro de procurar melhores oportunidades está presente no sangue dessa raça. Nós somos muito briguentos. Desde os romanos. Estou sendo traído aqui. A situação da Itália na época, eu a vejo por intermédio de três filmes. Praticamente os três estão disponíveis na internet para quem quiser ver. O primeiro é A Árvore dos Tamancos, que a minha amiga Lúcia Gotardello, de Monte Sião, está aqui. Cadê a Lúcia? Me recomendou que assistisse. A pobreza, a vida miserável na Itália daquela época, vista pelo olhar das pessoas, da família. O segundo é um livro, um filme maravilhoso, que eu assisti há pouco tempo. É A Vida de Dom Bosco, versão filmada em 2004. Uma Vida para os Jovens. Então ele mostra a abordagem da miséria na Itália pelos olhos de alguém que se compadece da situação. E o Dom Bosco chega a desafiar o Papa com o seu propósito. E o terceiro é o mais emocionante de todos. É Giuseppe Verdi, um filme de 1952. Conta a história do Verdi, e o Verdi viveu na época da Revolução na Itália, da Unificação. Lá pelo minuto 46, 47, na ópera chamada... Nabuco, graças a milho. Nabuco. É o momento que a ópera executa a área Vapensiero. E aí, o representante da Áustria, que estava no Teatro Scala em Milão, fica muito incomodado. E a plateia começa a aplaudir, e começa a arremessar lenços, bandeiras. E aí, então, o representante do governo austríaco manda fechar o teatro. Nesse momento, o Giuseppina, que era a intérprete, ela vai à frente da orquestra, com aquele povo já inflamado, e ela começa a cantar Vapenseiro em capela. É impossível, em preto e branco, 1952, é impossível não ficar todo arrepiado vendo esta cena. Recomendo. Eu vejo toda semana. Então, são três visões do que acontecia na Itália naquela época, a parte histórica, a turma já contou antes aqui. Olha, os italianos curiosos, e aí chega uma propaganda dessa. Terra no Brasil, para tudo e quanto italiane. Navio partindo todas as semanas do Porto de Gênova. Venha construir o vosso sonho com a sua família. Um país de oportunidades, clima tropical, vida e abundância, riqueza mineral. No país, no Brasil, poderá construir vosso castelo. O governo da terra, ferramentas e utensílios. Bom, é claro, o sujeito que já estava insatisfeito lá, e riquieto, ele fala, caramba, lá no Brasil se cata dinheiro na rua. Os pioneiros, agora vamos, vou falar do Gingini, os pioneiros da família Gingini, o meu avô, veio em 1896, o meu bisavô, e o meu avô estava no navio. Giovanni, vai dar tempo, está tranquilo. Giovanni Batista Gingini, mais cinco. A mulher e mais quatro filhos. A filha mais velha casou e ficou na Itália, eu não quis vir, não se arriscou. O navio que ele veio era o Mateo Bruso, chegou aqui no Brasil em março, 20, ele chegou na pensão de juiz de fora no dia 21, pelo registro, então o navio chegou uns 10 ou 15 dias antes. Em 1897, veio o Henrico Gingini, no Les Alpes, mas é só isso que eu tenho de informação, preciso de aprofundar e tentar achar onde está esse povo. Tem registro de um primo Gingini que eventualmente ficou pela região de Bragança Paulista, Monte Alegre do Sul, mas só teve filha e a mulher, então o nome está meio que perdido, não achei esse povo. E aí começou a aparecer uns Gingines me procurando lá da região de Itápolis. Estou em contato com essa gente, mas também só teve filha e a mulher, então as moças estão falando comigo, mas os sobrenomes dela já não são mais Gingine, mas a curiosidade é, tá? Esse é o passaporte do nono, olha que beleza. Então, olha só, tudo manuscrito lindo, uma letra maravilhosa. Aí chega aqui no Brasil, o registro brasileiro, está me sacaneando. Ela tem que ter fé? Tá, então vou continuar falando aqui. Deve ter passado uns 40 aqui. Bom, imaginem vocês essa questão das caligrafias, já que nós estamos falando aqui de gente que está pedindo cidadania, não sei o quê, imagina as questões relacionadas à caligrafia, o que aconteceu? Por exemplo, a filha mais velha do nono se chamava Giuseppina. Tinha um ano e três meses. Mais nova. Tá vendo? O que seria sem ela, né? Um ano e três meses. Sabe como é que registraram no livro de entrada? Giuseppe. Masculino. Masculino. Vamos lá. Primeira parte da viagem. A Rivederte, a tutti, andiamo, a Falamérica. A origem? Devem ter andado de trem pra caramba. De Rimini até Milão e depois de Milão a Gênova, que eu imagino. porque entre Rimini que estava no Adriático para Gênova que estava no César. Tirreno. Dá uns nomes na cabeça. Tinha o Apeninos. Nevado. Era a época do inverno. Fevereiro, março, neve. Então, imagino que eles foram até Milão e depois de Vapore até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro na hospedaria Ilha das Flores e depois para a Horta Barbosa em Juiz de Fora onde eles podiam ficar cinco dias. O período que eles passavam na hospedaria é bom a gente falar, viu? Era para tirar piolho, para curar as diarreias, para colocar o sujeito em pé novamente para depois ele poder seguir viagem. Tem uma música que todo mundo canta mas ninguém sabe às vezes a origem. Angelo Giusti nascido em 1848 morreu em 1929 aos 81 anos de Flores da Cunha Rio Grande do Sul aparentemente em 1875 aos 27 anos ele compôs uma letra e o Frei Exuperio de La Compote musicou. E essa música América, América, América todo mundo canta só que o pessoal está cantando um trecho errado. Eles dizem a letra diz o seguinte 30 sejorni de máquina e vapore e já tem um monte de gente lá no Rio Grande do Sul cantando e gravando 30 sejorni de máquina a vapore gente olha a distorção cultural que vai acontecendo máquina para o italiano é automóvel é trem tudo que se move com a ajuda de um motor alguma coisa parecida e o vapor é o navio então quando vocês ouvirem cantando e o cara lá falar todo empolgado 30 sejorni de máquina a vapor e fala vai estudar vagabundo é verdade e a música é bonita viu tá vai dar tempo olha o caminho suposto de Rímine é esse aí eles tiveram que fazer esse bico e voltar ó mas se esse negócio não colaborar você vai ter que estender meio tempo viu o vapor Mateo Bruso eu só quero mostrar para vocês o vermelho foi fabricado na França ele tinha 3.919 toneladas 119 metros de comprimento 13 metros de largura transportava olha olha a estupidez 32 passageiros na primeira classe 20 passageiros na segunda classe e 1.215 que nem porco espatifado no porão é claro que quando chegava aqui tinha que passar pela desempesteamento né enquanto isso em terra firme aqui no Brasil o navio está navegando então vamos ver o que está acontecendo aqui a lavoura do café está expandindo vai expandir até 1928 29 vem a crise americana e aí os Estados Unidos quebra e o Brasil quebra junto mas quebra direitinho do jeito que quebrou agora há pouco tempo essa expansão que também substituir a mão de obra escrava e tal pé de mão de obra as redes ferroviárias começaram a se estender inicialmente a rede não se estendeu para recolher pessoas ela estendeu para transportar café mas eles começaram a trazer os imigrantes o cara sai da Itália sai do país dele ele é emigrante ele chega aqui no país ele vira imigrante agora se ele ficar indo e voltando ele é migrante é uma confusão isso no início de 1896 havia chegado o trem de ferro a estação Sapucaí a linha Sapucaí havia chegado em Borda Mata Borda Mata e aqui pertinho de Orofino mas de Borda Mata a Monticião deve dar uns 70 quilômetros mais ou menos isso foi na sola do pé ou então no carro de boi provavelmente na sola do pé tá mas esses pontos todos aí facilitavam a regimentação a miséria de lá a ansiedade a curiosidade a necessidade juntava e fazia o pessoal chegar pra cá aqui alguns números rápidos olha se tinha 25 milhões de imigrantes italianos essa estatística aqui diz que cerca de 2 milhões e tanto ou seja quase 10% da população italiana migrou e boa parte dela entrou no Brasil aqui é o livro de registro da família eu tive que fazer uma composição porque estava em duas páginas mas lá está lá em cima nas primeiras linhas lá o Genghini e aí começa Giovanni Batista Genghini ele estava com 49 Maria de Antônia Maria de Antônia Maria Antônia de Antônia Bellini olha que nome bonito Raimundo II Antônio Baldo esse era o meu avô tinha 10 anos Ernesto Hermínia e Giusepina Enriqueta esse é o pessoal que estava acompanhando e tinha outras famílias de Monticião que inclusive tem representante aqui hoje que estavam nesse navio família Grossi família Maggioli não lembro mais por mais experiência que a gente tenha vir aqui na frente não é fácil não viu pessoal aqui tem um momento triste um momento de passagem um momento de reflexão desgastado pelos sacrifícios impostos pela longa viagem a caçula Giusepina com um ano e três meses foi acometida de algum mal na época chegaram a conclusão e a família memórias o meu pai fala que foi sarampo e ela faleceu era o dia marcado para a partida para Monticião e tinha uma partida marcada uma saída marcada e um velório acontecendo a família teve que sair seguir viagem e o velório ficou para que a Giusepina fosse sepultada por alguém lá da hospedaria ou alguma família local a América começa a cobrar o preço dos Gingini e eles pagaram na carne e na alma toda a família tem uma história dessa é bom que olha foi sensacional a Silvia dizer conta a sua história a terceira parte da viagem de Juiz de Fora Monticião de trem a pé ou Deus sabe lá como na mesma época chegaram a Monticião 456 famílias documentado está no livro do Lola do Lourenço Guirelli Jr provocando um grande impacto na cidade Monticião não foi servida por ferrovia fato que fez a cidade ficar muito atrasada porque não tinha nada não tinha ver passava ao largo por Orofino Jacutinga ia para Itapira e ia embora para a cidade de São Paulo atualmente todos os imigrantes da época os descendentes estão plenamente adaptados incorporados à região e ao Brasil desenvolvendo a mais variada das atividades estou brabo com eles porque não vem nenhum aqui hoje ah mas vai ter uma briga 123 anos depois da chegada em Monticião os filhos que vieram no início se dedicaram à lavoura os filhos dos filhos o neto de Giovanni dedicaram-se à lavoura a pecuária alguns a buscar o comércio ou o trabalho remunerado Monticião só foi ter um ginásio não é Zé Ayrton oitava série em 1962 então alguns bisnetos do Giovanni tiveram acesso a algo mais do que a alfabetização aliás a Lourdes que está aí ela estudou na primeira turma do ginásio Monticião nós éramos da segunda turma atualmente na família religiosos padre freira sempre teve desde a época do Dom Bosco teve sempre algum jinguine vestindo o uniforme de religioso médicos minha filha graças a Deus advogados eu engenheiros professores eu administradores comerciantes agricultores pecuaristas empresários e tem alguns que ainda não se decidiram em Monticião os descendentes italianos amparados pela fundação Pascoal Andretta que é um monumento na cidade mantém ativo o Círculo Ítalo Brasileiro o CIB presidente fundadores e a Irto a Lúcia estão aí o Lúcio Museu Histórico Geográfico e a Irto é um dos idealizadores o jornal Monticião do qual eu tenho a honra de colaborar de vez em quando e eles apoiam eventos culturais como banda orquestra de violeiros conjunto de serestas são ótimos com o objetivo de guardar as tradições da sua gente a saga da família Genguini contou para vocês um pouquinho da Via Cruzes pela qual passaram todos os italianos que naquela época trocaram a fome e a incerteza de lá pelo sonho e a incerteza de cá esse era o nono e a nona o Giovanni e a Maria Antônia em 1917 um dia a dona Edna se esmou que queria ir para a Itália e marcou uma viagem e nós fomos e graças a Deus fomos eu recomendo se vocês pretenderem ir para a Itália para encontrar parentes comece a namorar pelo Facebook e tal dois anos antes porque se você chegar de cara e bater na porta você não será atendido mas depois de dois anos de namoro o Horácio aquele que está de camisa azul em pé nos recebeu nos colocou no seu automóvel e nos levou para tudo quanto era canto nesse exato local onde nós estamos era o sítio onde a família Genguini vivia antes de vir para o Brasil e eu estou de joelhos ali pegando um punhado de terra simbólico que isso aí representou para nós uma relíquia para a família a economia e desenvolvimento regional do sul de Minas o potencial turístico da região características paisagísticas culturais possibilidades gastronômicas há muito para se fazer aqui na região vamos pensar um pouquinho nisso porque eu sou administrador então eu tenho interesse mas tem umas coisas tem paradigmas que precisam ser rompidos e veja turismo funciona normalmente de fim de semana e o Bolsonaro acabou de tomar um taco ontem lá em Brasília que ele queria nivelar o dia de trabalho de sábado domingo segunda terça que fosse tudo igual não ele teve que ceder e manter o sábado domingo ou pelo menos o domingo e feriado com remuneração dobrada ou seja para quem vai investir no turismo isto onera o custo onera o custo onera a estadia onera a estadia o hóspede vai embora tem que melhorar isso então nós precisamos decidir outra coisa eu vou muito ao Orofino Orofino é uma cidade assim com toda com toda pegada para ser uma cidade turística quem conhece sabe só que o Orofino tem um problema ela hiberna sábado às 13 horas e vai acordar só na segunda às 10 da manhã calma calma esse negócio não funciona ó terminou esse trabalho pretendeu refazer o caminho dos imigrantes desde a Itália até a nova morada no sul de Minas usando a trajetória da família Gingini como um condutor de uma história comum aqueles que movidos pelas necessidades pela coragem estimulados pelas propagandas pelas promessas de facilidade se aventuraram para a América augure tante augure a tutiquante muito obrigado gente